Meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo Espero muito que vocês curtam Gente, aqui no Rio de Janeiro tá chovendo, tá frio Eu vou botar um casaco, eu tomei um banho, lavei meu cabelo Passei uma pomada aqui no meu rosto Porque como eu falei no vídeo anterior Eu tô coçando muita teste Então é muito bom eu passar uma pomadinha Pra poder hidratar mais a pele E enfim, eu vou gravar um pouquinho no meu dia Espero muito que vocês curtam No vídeo eu mostrei pra vocês que eu comprei essas vasilhas Pra poder organizar as coisas que eu vou fazer Comprar na geladeira, né Essa daqui já é antiga minha que eu tinha Mas era toda rosa, né Mas sendo que eu não sei aonde tá Minhas vasilhas que eu tinha comprado Rosa que faz parte dessa tampa Então eu botei a transparente mesmo Tinha três, né Tem essa Tem essa aqui E tem uma pequena Mas eu não sei aonde o Daniel Enfiou O Daniel sobe praticamente com as minhas coisas todas Aqui em dentro não tá Eu já procurei aqui E aqui também não tá Só Deus sabe onde o Daniel enfiou minhas vasilhas Na geladeira a gente não tinha colocado nada Aqui não tem Não sei pra onde o Daniel botou minha vasilha Vou botar esse frango aqui em dentro Pra guardar na geladeira Porque o Daniel Ele Botou nessa vasilha aqui Que não tem tampa Aí eu vou botar pra essa daqui Aí ele tava cobrindo com o saco, né Aí eu vou botar essa Esse frango dentro dessa vasilha Pra guardar na geladeira Ficou bem legal, né Como fica mais? Lindinho Aí como, imagina Como que vai ficar isso aqui Com esses organizadores Aqui o frizz também Não tem nada agora Olha como ficou a almofada Daniel, achei o que eu comprei Não acreditei Isso aqui só tá coisando Eu não acreditei Porque primeiro que ela nunca fez isso É o varitinho de roupa E segundo que eu achei que é uma coisa Que não ficaria 100% Olha, isso aqui é pra pendurar papel Porque tem um pano pra poder absorver Qualquer pano Isso aqui é um crochê Tá vendo? Foi linda Vou botar no banheiro esse Esse aqui vai ficar aqui Eu ia jogar fora, né, Daniel? Eu também tava bem feio Tava feio Branco, amarelado Vou botar no banheiro esse Ficou assim O papel Aí do nada acaba o papel A gente tem que sair Daqui Pra poder pegar o papel Lá do outro lado do mundo, né? Agora ficou bonitinho, né? Olha Eu poderia botar aqui, ó Mas aqui ia ficar muito, muito Ó Muito pra frente Eu não gostei muito, não Melhor aqui Gostei Ó Vai com o tempo a gente vai fazer uma reforma nesse banheiro Cadê, Sofia? Sofia fez? Bota ali, ó Ali Ali embaixo Cadê, Sofia? Ah, tem até a linguinha Parabéns Vamos ver se funciona Tem que abrir e desamarrar, Daniel Já vai botar? Ah, que eu tenho que desamarrar, né? É Isso aqui não era o biquíni, não, né? Era Eu tinha um pedaço Não era aquele biquíni que eu gostava, não, né? O rostinho, com o azul É Não, mas eu só queria um pedaço Ainda tem um Ainda tem um biquíni sem um pedaço? É Por que você quer ter o biquíni sem um pedaço? Olha Fica um pedaço de laço Tira aí Lavei a louça Feijão no fogo O que foi que pegou a linguista? Aquela ali, por quê? Vamos ver se tá preta Daí eu passo na Como se fala? Feira Na feira E compro banana Eu sempre esqueço Vai botar ali, Daniel? Lá vai essa panela Botamos outro papel aqui E o que tava aqui? O que? Botei isso aqui em outro pote Porque alguém fez o favor de botar em um pote sem tampa, né? Mas eu cobriu pra sacola plástica Mas por que você tá botando em um pote com tampa? Cadê o meu pote, Daniel? Dá aqui, o meu pote rosa O pote rosa tá em algum lugar Os três potes sumiram Você levou pra onde? Não, eu levhei pra nenhum lugar A pena que tá sendo utilizada Não, então alguém não vou pôr sem querer Como assim? Alguém vai jogar um pote bonitão fora Outro dia aqui, gente Vou ver se eu coloco A prateleira Ui, que vou tá de piar Que eu mexi na bolsa de De fermento que tava ali em cima E tá cheio de poeira ali em cima É É sim Saúde Vou cortar essa madeira Como eu falei com o Daniel ontem E eu vou ver se eu faço duas Uma pra botar aqui E uma pra botar lá na sala Eu vou ver como que vai ficar Vou cortar aqui Vou medir Pra botar ali, ó A casa ainda tá toda bagunçada Porque eu não arrumei Devei as crianças pra escola E cheguei quase agora Tomei só café Então eu penso que vocês descartem Vou cortar aqui Mas primeiro eu tenho que medir, né As coisas Ai, ai Meu Deus, já começo fazendo Ó, pessoas que não tem paciência Vocês fazem assim, ó Não tem paciência Como que vai ficar E aí O que vai ficar Então eu tenho que ter eu não vou esperar por ele. Por isso que eu fico com o dono de costas. Mas ele enrola muito. Não é possível ficar enrolando. Eu gosto de pegar e fazer. Minha roupa tá muito abaixo. Eu não gosto. Minha roupa não. Minha roupa é da minha hora. Minha roupa não. Minha roupa não. Minha roupa não. Uau! Eita, mamãe! Andressa é demais! Olha como que eu tô suando! Tá pensando que a vida é fácil? Olha! Certinho! Essa lixa aqui... Dá pra lixar... Dá pra lixar, né? Pra ficar retinho... Gente, faça que nem eu! Não espera por homem não, hein? Segue e faz! Só te pôr um goleiro que você não vai encher, né? Aí espera o maridão... Namorada... Cicante... Ó! Ficou lindo! Depois tem um motor de sujeiro pra gente fazer aqui, ó! Olha o motor de sujeiro pra limpar! Vamos ver se é vento? Tá bom! Esse aqui eu vou botar aqui, ó! Olha como ficou bonitinho! Vou botar aqui em cima! E se não é como trago! Ó! Ô! Se inscreva no canal. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz tantos buracos pra poder fazer isso, gente. Foi muito difícil colocar esse negócio na parede. Ó, aqui foi um buraco, dois buracos, três buracos, quatro buracos. Tá enxergando aí? Cinco buracos, seis buracos, seis buracos pra poder colocar isso aqui, gente. Meu Deus! Olha a bagunça. Tem que arrumar tudo. Já tirei a esgrelha daqui do fogão que eu vou limpar. Olha a sujeira, hein? Presta atenção no que eu arrumei pra minha vida. Ó, aqui eu já arrumei, falta arrumar aqui, falta arrumar ali, ó. Olha o tanto de sujeira. E vocês acham que é só isso aí? Ó, tem que arrumar essa casa toda. Toda, 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 toda. Olha a sujeira. E já é onze horas, gente. Eu acordei seis horas da manhã. Eu tô desde a hora que eu terminei de tomar café, que foi nove horas. Agora é onze horas e meia. E eu nem onzei. Só pra botar isso aqui. Olha como ficou. Eu tenho que botar alguma coisa decorando ali. Aí eu quero comprar aquele negócio de colher e botar aqui, ó. Eu não sei onde eu enfiei o meu, que eu tinha, cara. O negócio de colher. Eu não joguei fora, não. Vou ver onde tá. Tá em algum lugar. O negócio que eu botei pra botar a colher. Tô aqui arrumando ideia. Como esse lado aqui é branco e esse lado aqui é da cor da madeira, eu decidi pintar essa parte aqui de baixo do negócio que eu botei lá na parede, né? Esse daqui é pra eu botar prego, pra eu botar minhas colheres, já que eu não achei o meu negócio de botar a colher pendurado. Não sei onde foi parar. Gente, terminei. Olha como ficou aqui embaixo. O negócio eu não queria ficar ali, não, cara. Aquele negócio lá pra botar, que eu pintei também, pra botar as colheres penduradas, não entrou de nenhum jeito. Ó, o prego não entrou. Então eu vou ver outra coisa pra botar aí. Ó, ficou bonitinho. Pintei esse negócio aqui, ó. Da lixeira. Gostei. Vou fazer o almoço, gente, que eu tô morrendo de fome. É, vou botar arroz no fome. Não sei se tem feijão, acho que tem feijão sim. Eu vou fritar linguiça pra mim comer. Tô esquentando feijão. O arroz já tá pronto. Piquei algumas linguiça aqui. Só pra mim, porque as crianças não botam lá na escola. Pra falar a verdade, tá quase na hora de buscar eles. Falta meia hora. Eu vou dizer que engolir essa comida. Ainda tem que tomar banho, porque eu tô um horror. Vou picar uma cebola aqui dentro. Não tem tomate, eu ia picar tomate. Mas eu vou dar uma extra de tomate aqui. Com um pedaço de coentro. Vou fazer o suco agora, rapidinho. Um suco de... Maracujá. Vou botar um pouquinho de gelo aqui. Fica legal. Eu já tenho um doce formato pra tirar o gelo. Meu almoço maravilhoso. Com suco, gente, de abacaxi que eu fiz, né? Que eu mostrei pra vocês. Olha aqui como ficou aquela linguiça. Nossa, aqui deu com água na boca. Botei dentro do copo aqui o arroz. Botei... E ficou esse formato, quer dizer, né? Botei bastante feijão. Eu não como feijão. Como vocês veem aqui no vídeo, né? Eu como pouco feijão. Mas hoje eu tô com uma vontade imensa. Tô com água na boca, gente. Vou tomar um banho e vou comer rapidinho. Vou tirar essa touca da minha cabeça pra poder ir lá buscar as crianças. Gente, eu vou tá finalizando o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até o final. Amo muito vocês, tá? Meus amores, um beijo. E até o próximo vídeo.